Anota aí, o importante que eu vou falar. Para você matricular o teu filho nessa escola, você tem que morar nessa região. Para você morar nessa região para ir para essa escola, você tem que provar que você mora nessa região. E para você provar que você mora nessa região, você precisa do quê? Uma declaração do aluguel, contrato de aluguel, ou um comprovante do banco, o cartãozinho do banco que mostra o seu endereço. Geralmente, são dois comprovantes que a escola pede. E eu vou perguntar isso para ela agora. Caminha para a gente, como foi o processo da matrícula? Então, foi só um comprovante que pediu. E, no caso, a gente usou o do próprio banco mesmo. E para o banco, a gente pegou um emprestado. Pegamos só um emprestado com a colega. E a gente disse que no banco não vai te pedir. Não pediram um comprovante. Só perguntaram onde você mora, o endereço e tal. E pronto. Mas, para a escola pediram um comprovante, aí tem que estar com as vacinas em dia. Então, é onde é importante. Tem que ter o cartão de vacinação. Aí, com o cartão de vacinação aqui em mãos. No dia da matrícula, eles deram um papel com quais clínicas que a gente tinha que ir para tomar a vacina. Aí, fomos na tal clínica, vacinou, tomou as vacinas que precisava daqui, no caso. Porque tem vacina aqui diferente do Brasil. Aí, voltou para a escola para poder deixar o papel da vacinação e pronto. No caso, foi o passaporte. Levei a sexta-feira de nascimento, mais para provar ali que eu era mãe e tal. Mas foi mais os passaportes, o comprovante de residência e o cartão de vacina, que depois veio o papel atualizado da vacinação. Falando em escola, como foi a adaptação dele? Primeiro dia de aula? Até quando que ele falou, bom, agora eu estou tranquilo? Olha, primeira semana chorou muito. Chorou. Sentiu muita diferença. Diferença em tudo. Primeiro no idioma, né? Ele é muito introvertido. Então, para ele foi mais difícil. Tem pessoas que perguntam, se os seus filhos se adaptaram bem, o Arthur parece que nasceu. Agora, o Nicolas, até hoje, ainda tem algumas dificuldades. Então, assim, ele chorou na primeira semana. Pedia para não forçar ele a voltar. Só que eu falava, meu filho, dá um mês de chance. Um mês, um mês. Em um mês, se você achar que não dá, eu não te forço. E se você quiser, a gente volta para o Brasil. E com um mês, ele parou de chorar. Parou de reclamar. Apareceu estar se entrosando, enturmando e tal. E o bom é que na escola, eles têm a classe chamada ESOL, que é uma classe para imigrantes que não falam inglês. Que é English, your second language. Que é o inglês, a sua segunda língua. Sim. Aí, ali, eles fazem todo um trabalho mais... Ninguém vai falar o idioma de ninguém ali, porque é uma mistura de imigrantes. Tem brasileiro, vai ter mexicano, vai ter indiano, whatever. Crianças de qualquer parte do país, ali naquela mesma sala, todos sem falar o mesmo idioma e sem falar inglês. Então, assim, ninguém vai falar o idioma deles, vai continuar no inglês. Só que parece que é um inglês mais pausado, é uma coisa mais leve para que eles consigam pegar melhor o idioma. E também por eles estarem no meio de outras crianças que não falem nem o idioma deles, para eles não se forçarem, eles não se comunicarem no mesmo idioma. Porque aqui tem muito brasileiro. Muito brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí